Hoje, uma perseguição mortal, profissão em perigo. Você vai dizer pra sua mãe que nós vamos ficar noivos. Tá brincando? Diga, eu quero ver se você tem coragem. Vamos começar daí. E agora, Netinho? Como é que você vai sair dessa? Netinho, tô me contando que vai ficar noiva. Eu vou te adotar uma que vai cair essa casa, vai tremer. Você vai ver só, quietina! Locomotivas, amanhã, 10 Fala de Seis da Tapa. O gado de corte é mais resistente que o leiteiro. Porém, em algumas ocasiões, ele também está suscetível a infecções. É o caso de cirurgia, parto, castração. E é aí que a gente precisa de um produto sátil e eficaz. Uma única dose de terranicina aliada à Pfizer tem resolvido o problema. TMA aliada Pfizer. Tratamento completo das infecções numa única dose. Pra que sim, se uma resolve. Minas Fogões, peças para fogões de todas as marcas e modelos. E uma infinidade de artigos do ramo. Fogões a lenha, válvulas, fogareiros, lampiões, fogões industriais para fritura. E uma linha completa de acessórios. Minas Fogões, uma família servindo a sua família. Avenida Paraná, 535, esquina Contupis. Em Minas Fogões. Você pode confiar. Um homem, um animal. O patrana do céu sabia o que fazia. E o mínimo que poderíamos fazer por ele é cuidar dos seus bichinhos. E isto, os laboratórios Alfa do Brasil têm feito muito bem. Porque, da saúde animal, depende a saúde do homem. Novo aparelho para surdez Audisson. De uso invisível, especial para quem escuta e não entende bem as palavras. Audisson 2260366. Afonso Pena 732, Praça 7. O senhor já tem cadastro na Camig? Ué, já eu preciso? Ter cadastro na Camig é um ótimo negócio. Com ele, você faz suas compras a prazo, garante seu crédito e o atendimento é muito mais rápido. Tem razão, senhor. Ter cadastro na Camig é importante para chuchu. É bom para mim e para você também. Camig, garradinha com o homem do campo. Itamac tem motores diesel e elétricos, máquinas e implementos agrícolas, motosserras steel, bombas e eletrodos EZAB. Itamac, tudo para irrigação. Itaúna e Pará de Minas. Com a chegada de Panacur 9%, Vanessa tem agora uma nova distração. De remifugar as vacas da fazenda. Panacur 9% já vem pronto para uso, economizando aquela mão de obra. É só colocar a dose necessária do produto na frente de cada vaca e todo esse rebanho estará vermifugado em poucos minutos. Panacur 9% é um produto com a qualidade redistribuída no Brasil por quinho e por inalimento. Amanhã, alegria e bom amor com os personagens de Jô Soares. Não brinque com o imposto de renda, que o leão está resolvido a entrar de sola. Depois é, mas quem não pode entrar de sola sou eu, porque olha como é que está o meu sapato. Viva o Gordo, amanhã, depois de Roda de Fogo. Viva o Gordo, amanhã, depois de Roda de Fogo. Viva o Gordo.